Tem Foz e Ceará hoje com transmissão da tribuna Band News FM com toda a turma do Futebolês, mas tem também campeonato cearense, porque o Fortaleza enfrenta a equipe do Horizonte, que trocou técnico, tudo isso e muito mais a partir de agora no Futebolês. Muito boa tarde mais uma vez a vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Futebolês desta quarta-feira, quarta-feira de futebol pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Estadual. Vamos começar pela competição nacional, pela Copa do Brasil, porque hoje em Foz do Iguaçu, o Ceará enfrenta o Foz pela Copa do Brasil, precisa vencer para não levar a decisão para os pênaltis. Dá uma olhada. Sem mistérios, Lisca já deixou bem claro com quem não poderá contar neste confronto. O João referiu uma pequena dor muscular, estava meio contraturado, ele fez uma manipulação no sábado forte, o Diogo já está em fase final de recuperação, o prazo de estipulado, que era de três a quatro semanas, está se findando, a lesão do Richard também é leve, ele já deve estar à disposição para o jogo de sábado, e em breve nós vamos ter todos eles de novo à disposição. O Vozão vive a melhor fase da temporada, nove jogos, nenhuma derrota, motivo suficiente para manter a confiança. Não tem mata-mata não, é só mata. Mais do que nunca, essa é a hora de o Vozão manter essa pegada. Para continuar na competição, o caminho é um só. Nós vamos jogar pela segunda vez fora de casa, sem vantagem nenhuma, aliás, na primeira nós tínhamos a vantagem do empate, agora precisamos vencer o jogo para a classificação no tempo normal. Já o modesto Foz do Iguaçu não vem de uma boa sequência. Mesmo assim, o técnico Lisca é consciente das possíveis armadilhas. Esses jogos são os mais complicados, a gente tem visto aí. Geralmente quando briga dois adversários do mesmo nível, mesma série, ou até numa grandeza parecida, o jogo fica bem diferente. As equipes também vêm, propõem jogo, saem mais de trás. Quando você enfrenta equipes de menor expressão, que já jogam sabendo disso, elas se mobilizam muito. Para passar de fase, o vovô tem que vencer. E em caso de empate, nos 90 minutos, a decisão vai para os pênaltis. A gente está esperando um jogo muito difícil, e a Copa do Brasil hoje tem uma premiação muito generosa. Se tiver que ir para a pênalti, nós também estamos preparados. Neste embalo, Lisca resume o objetivo em uma frase simples e direta. Quero trazer a classificação, né? Caio Costa, boa tarde para você. Muito boa tarde, José. Tudo bem? Tudo tranquilo. O Lisca quer voltar de lá, até o presidente, nessa entrevista. É surreal essa história, que o presidente do Foz ligou para o Lisca. Liga para o presidente do Foz, para quem não está sabendo, ligando as coisas. O presidente do Foz do Iguaçu, o presidente do time, ligou para o Lisca e disse Olha, Lisca, se você quiser, eu posso levar você para comprar Moamba, do outro lado da fronteira, lá no Paraguai. E o Lisca, não, cara, eu quero trazer a classificação, que eu tenho interesse na classificação. E vale muito mais, obviamente. Claro, claro. Sensacional a história. Um iPhone com preço bacana também vale a pena, viu, cara? Você tem certeza que vindo do outro lado da... Como é que é? Ponte da Amizade, né? Da Ponte da Amizade. Se vai servir? Será que não é daqueles que a galera rebola quando chega a fazer a classificação? Não, não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Quem nunca viu, documento, verdade. A vida dos moambeiros, a galera jogando. Brincadeira à parte, o Ceará é bem traiçoeiro, esse jogo, como o Lisca ali falou. É o jogo da vida para a galera do Foz do Iguaçu. De exposição, por quê? Porque, além de passar o Ceará, que hoje é um clube de Série A que tem uma mídia diferente do que teria há três, quatro anos atrás, e é um time indo para o segundo ano consecutivo de Série A, é uma oportunidade do Foz do Iguaçu jogar contra o Corinthians. Então, está sendo vendido lá como um jogo da vida, um jogo, talvez, da independência financeira de um clube por um ano ou até mesmo dois, porque é uma cota e uma renda absurda que teria um jogo contra o Corinthians, ou até mesmo vender mando do jogo contra o Corinthians, né? Como fez o Ferroviário, que seria uma grana a mais para o cofre combalido do Foz do Iguaçu, que faz uma temporada muito ruim. Nesse momento, briga para não cair na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Mas, como se sabe, não existe nenhuma vantagem, a responsabilidade do jogo é toda do Ceará e o empate leva para a decisão por pênaltis. Então, é um jogo que o Ceará precisa ter muita calma e tentar se impor, mostrar que é mais time do que a equipe paranaense. Mas sempre com muita paciência, porque se for com sede ao pote, pode acabar batendo uma no cartão, o jogo pode virar. Tem que tomar muito cuidado, é muito traiçoeiro. Aproveitar a deixa, cara, lembrar que tem promoção, hein? Para você que está aí de olho no futebolês, faz o seguinte, corre lá, direto para o nosso Instagram. Já temos mais de 2 mil participações. Você pode ganhar essa caixa aqui que a gente vai mostrar agora, ó. Completaça, com bola, camisas, camisa de passeio, camisa de jogo, mochila, almofada, toalha, vovôzinho, mascote do vovôzão. Tudo você pode ganhar. Uma promoção bem legal, uma brincadeira que a gente está fazendo lá no nosso Instagram, que está na sua tela aí, só o futebolês. Procura lá no Instagram. As instruções são bem fáceis. Você vai seguir os perfis do futebolês nas redes sociais, marcar dois amigos, aquela coisa fácil que a gente já sabe. rapidinho para você concorrer a essa super sexta de produtos oficiais do Ceará. A gente vai divulgar o nome do ganhador no jogo, na transmissão do jogo, entre Segipte e Ceará, sábado, tá certo? Então até lá, você pode avisar para todo mundo, porque eu vou te falar uma coisa, é um baita prêmio, hein? Bom, ainda falando sobre Copa do Brasil, no encontro dos Atléticos, o Cearense ficou pelo meio do caminho na Copa do Brasil, na competição. Foi derrotado, foi goleado ontem lá no PV, por 4 a 0. O Atlético Cearense perdeu para o Goiâniense, Caio, não deixa de ser um resultado normal. O placar talvez está dilatado demais, e aí deixa a gente meio triste, né? A gente vê o primeiro gol do Pedro Raul, aí Mateuzinho faz um golaço, fazendo 2 a 0. E o primeiro gol, a falha do goleiro Arthur, do Atlético, que oscila de grandes defesas e falhas clamorosas, né? Mais um gol do Pedro Raul, que foi o artigo da partida com 2 gols. E o Atlético Goianiense faz um momento bom no Campeonato Goiano também, vai carimbando a classificação, eliminando o time do Cearense, que meio mal ganhou uma cota legal de participação. Pela primeira vez, se a gente contar com a participação anterior, como o Uniclínica ainda passou de fase, e a gente sabe que o trabalho lá é sólido, né? Não é um resultado desse que vai tremer o trabalho do Luan Carlos, da comissão, é um esquema completamente diferente da maioria dos clubes. Serve até de aprendizado também, né? Serve de aprendizado e lembrando que vai disputar a Série D, então essa cota que vê deve ser muito útil para a formação de time para a Série D. É isso aí, a gente faz um breve intervalo, mas lembrando que eu tenho um recado para você, sábado nós temos um compromisso por aqui. Rapidinho a gente volta. Nesse carnaval, não esqueça de se hidratar, comer comidas leves. Sabe como se proteger, né? Usar protetor solar. E não esqueça que sábado tem jogo pela Copa do Nordeste. Quatro da tarde, você dá um tempo na folia e entra no nosso bloco. Sergipe e Ceará na TV Jangadeiro. Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos. Copa do Nordeste. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta aqui, vamos falar sobre basquete? Então, sobe a bola para a gente falar de um resultado muito interessante do basquete cearense, que ontem venceu o Joinville de virada e continua na faixa para os playoffs. Dá só uma olhada como é que foi a primeira vitória do basquete cearense no Paulo Sarazate. E aí 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 É um desafio contra um gigante do futebol brasileiro, que é o Fortaleza, que recentemente teve acesso à Série A. Mas eu acredito que a equipe do Horizonte tem capacidade para fazer jogos melhores. Com apenas três pontos, o Horizonte está na vice-lanterna. A vitória o aproxima da zona de classificação. A gente sabe que o campeonato é muito equilibrado. A diferença para quem está embaixo na tabela, para quem está no G4, por exemplo, é de três, quatro pontos. Então a gente acredita que a gente tem que pensar jogo a jogo. E quem também quer fazer as pazes com a famosa vitória é o Tricolor. A última vez que venceu foi no dia 10 de fevereiro, contra o Guarani de Sobral. A gente precisa vencer, só assim a gente vai conseguir a classificação. Mas com muito respeito ao Horizonte e voltar a vencer, que é o mais importante. Daqui para frente, todos os jogos serão decisivos para os dois. E no cenário atual dessa disputa, excesso de confiança, nada tem a ver com favoritismo. O que define a vitória é o jogo. Então ninguém ganha antes do jogo e ninguém só vence quando acaba o jogo. É dentro do campo que a gente resolve os resultados. Sempre quando joga contra o Fortaleza é uma motivação a mais. Eu creio que vai ser um bom jogo. Nosso time está muito bem treinado. Além de enfrentar um adversário confiante, o Tricolor do PC tem outras queixas. E é sempre difícil jogar em Horizonte, contra o gramado, mas a gente precisa vencer. O estádio é de uma equipe, mas o campo é de quem joga. Certo? E isso é muito importante. Então quando a gente jogar fora e quando a gente jogar em casa, a gente tem que ter a mesma postura. É, mas vai ter que driblar essas adversidades. Porque vencer se tornou uma situação em caráter de urgência. Nessa profissão ninguém gosta de perder, né? Fortaleza é um grande clube, não pode ficar três jogos sem vencer. Então amanhã tem mais uma prova e a gente precisa vencer urgentemente. Caio, se tem a oportunidade para voltar a vencer é hoje, amigo? Contra uma equipe frágil, que é o Horizonte. É uma coisa que a gente fala faz tempo. Dos oito que sobraram, o mais frágil era o Horizonte. Eu acho até que o Horizonte conseguiu fazer um campeonato tranquilo, de não brigar por rebaixamento, ter se livrado até antes de uma última rodada. O trabalho do Gilmar, acho que tenta agora com o Caio Cunha talvez aproveitar o fato de estar muito achatado. Nem Ferroviária, nem Atlético, que na minha opinião são os dois melhores times. Para se juntarem a Fortaleza e Ceará nas semifinais, desgarraram demais, perderam alguns pontos. O Atlético, na verdade, recupera o ganhar do Fortaleza, mas está ali perto. Acho que tenta com o Caio Cunha dar um gás de, sei lá, de uma sequência maluca de resultados conseguir a quarta vaga. Eu não acredito que isso vai acontecer. Acho que se existe um time que talvez consiga atrapalhar a vida do Atlético, pode ser até o Barbalha. Mas não acredito que vá sair desses quatro de Fortaleza, Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Atlético. Acho muito improvável que saia desses quatro classificados. Mas como não tem mais rebaixamento nesse momento do campeonato, está mais que arriscar mesmo. Já o pior passou, vamos falar assim. Existe também vaga para a Série D. Uma vez que o Ferroviário já tem vaga ano que vem para a Campeonha Brasileira, a gente torce que se mantém na Série C, o sumo para a B. Mas mesmo que o Caio vai ter vaga, na teoria você tem menos gente brigando por duas vagas na Série D do ano que vem. Isso sem levar em conta que o Atlético e o Floresta vão jogar a Série D desse ano e podem subir. Já o Fortaleza é a história de dar uma resposta. O torcedor do Fortaleza já está com uma paciência desse tamanho. O time não ganha desde o jogo contra o Guadalho de Sobral. É um exagero de uma determinada forma? Acho que é. É início de temporada. Mas é o Fortaleza, é um time grande, com torcida que fez um final de ano passado espetacular. Então não era para outro. Cheio de problemas, cheio de problemas de montagem, sem zagueiro para escalar praticamente. Problemas que o Rogério Centro tem que resolver. O Fortaleza pode ter hoje contra o Horizonte, Derley e Gabriel Dias. Dois volantes. Dois volantes. Gente, olha, as nossas redes sociais, aproveita, vai lá. A galera do Ceará tem promoção bem legal para você curtir lá no Instagram. Aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube. Tem sempre conteúdo bacana também. Um abraço, Caio. Contra, amigo. Amanhã, amanhã é quinta-feira, né? Quinta-feira. Eu já estava pensando que amanhã seria sexta-feira. Calma. Amanhã é quinta-feira. Tem futebolês na rádio às cinco, mas amanhã a gente volta dez para as duas aqui na Jangadeiro. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.